Agora, no Manhã Total, a gente vai falar sobre saúde. Um alerta preocupante. Mais de 60% das pessoas que fizeram cirurgia bariátrica tiveram reganho de peso nos últimos anos. É um assunto que a gente vai conversar agora com a endocrinologista, a doutora Rosana Oliveira, que está aqui conosco. Rosana, mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. E vou trazer a turma para participar. Bora, vamos lá. Podem perguntar. Podem responder essas perguntas. É, 998-97-1000, WhatsApp. E lá no YouTube também, você pode deixar seu comentário. O que que explica? E esse reganho de peso em mais da metade das pessoas que fizeram o procedimento, né? O que foi nos últimos 15 anos? É, porque a bariátrica esse ano faz 17 anos, né? Ah, exatamente. Então, dá para... Pessoas que fizeram, que estão com dois anos de cirurgia, ainda está no acompanhamento, ela ainda está no processo de emagrecimento, né? Então, por isso que a gente fala dos 15 anos para trás, porque são um acompanhamento mais longo. O que que acontece? Quando eu vou para a bariátrica, geralmente, quando se vai para a bariátrica, quando você pega os exames, você já vê várias coisas, inclusive uma tendência à anemia muito grande em pessoas que estão com obesidade. Então, quando eu faço a bariátrica, eu já vou ter um déficit de absorção. A absorção vai ficar difícil, vai diminuir. E com a diminuição da absorção dos nutrientes, é uma coisa assim, quando a gente explica, fica até fácil da gente entender. O corpo vai produzindo tecido gorduroso também quando ele me vê em perigo, porque é um tecido de proteção. Se tudo ficar ruim, se eu ficar muito mal, ele tem de onde tirar a energia. Então, se eu estou com anemia, se eu estou com deficiência, seja da anemia, o ferro, vitamina B12, vitamina D, qualquer das vitaminas, qualquer dos nutrientes, é mais fácil que eu volte a ganhar peso com o mecanismo de defesa do organismo. E o que acontece? Muitos se falam, quando vão se elegendo as causas, falam de técnica, porque existe mais de uma técnica, né? Mas mesmo assim, a gente falando, porque a técnica que é a do estômago, é uma redução do estômago, então você se alimenta menos, serviria para quem tem um pouco mais de compulsão, mas não mexe tanto na absorção intestinal. Tem aquela que é mais, eu não digo nem agressiva, mas é para o emagrecimento mais rápido, mas daí já mexe na absorção intestinal. Então, até a escolha, hoje é mais fácil, mas até a escolha da técnica tem que ser muito bem feita. E uma outra coisa, quando se elege uma cirurgia bariátrica, ainda tem no, eu não posso falar nem no inconsciente coletivo, mas no consciente das pessoas, resolver o problema. E a mudança de estilo de vida, que a gente até abrevia como MEV, é tanto quanto ou mais do que se eu tivesse optado por outras estratégias. Por quê? Daí vai ser a ingesta, tomar a vitamina, aqueles complexos, para o resto da vida, e sim ou sim. Não é aquela coisa, eu estou só equilibrando, não, eu tenho que repor mesmo. Repor, porque perdeu muito. Perdeu muito. E muitas das pessoas, dependendo da técnica que fez, depois de um ano, um ano e meio, que está fazendo uso das cápsulas, o organismo passa a não absorver nem o das cápsulas. Daí tem que fazer endovenoso, que a gente fala nutrição celular. Ah, sim, aí tem que fazer endovenoso para poder... Tá, e é tão... Na clínica nós temos uma moça que foi até quem abriu os meus olhos para esse acompanhamento. E outra coisa, as pessoas pós-bariátricas ficam meio perdidas. Porque depois que fez a cirurgia, que teve um acompanhamento ali por seis meses, um ano, com o nutricionista, ou às vezes na clínica que fez... Por exemplo, se ela é de Uberlândia e fez aqui em Uberlândia, ela tem o acompanhamento, ela tem quem fez a cirurgia, quem vai fazer as endoscopias depois. Mas na época, não sei se você lembra, era muito comum, os centros maiores que tinham cirurgia bariátrica, as pessoas iam todas para essas cidades. E depois voltam. Do Rio Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. E depois voltavam. Então, elas voltam, não estão mais no mesmo serviço que fizeram as cirurgias, elas vão ficando perdidas. E aí não conseguem manter... Não conseguem manter... A alimentação adequada, essa suplementação necessária. E até o exercício. Porque muitas vezes, como vai perdendo esses nutrientes, essas vitaminas, vai ficando indisposto. Só que mesmo indisposto, isso está voltando. É o reganho de peso que a gente fala. E aí fica naquele... Exatamente. E daí vira uma coisa também, que é outra coisa que a gente tem observado, Mônica, é o seguinte. Hoje, com a evolução da tecnologia, tem alguns exames a mais que a gente consegue fazer. Por exemplo, eu estou fazendo acompanhamento com 12 pessoas que elas estão... Elas não foram ainda, não estão para fazer a cirurgia bariátrica ainda. Mas elas têm uma dificuldade muito grande no emagrecimento, mesmo fazendo tudo aquilo que se propõe. Nos exames aparece uma insulina basal alta, que é o que ocasiona o engordar. Mas elas fazem atividade física, fazem dieta, e o organismo tem uma dificuldade muito grande. Sabe o que a gente tem descoberto? Fazendo mapeamento neuronal, cerebral. O cérebro travou no engordar. E aí não... Gente, mas isso é... Estou com 12 já. E todas com a mesma trava, no mesmo lugar no cérebro. Quer dizer, é preciso rever tudo isso que tem sido feito para ajudar essas pessoas com obesidade. Deixa eu trazer, quero saber mais disso, deixa eu trazer algumas perguntas aqui. A Eliane, eu sei que ela fez recentemente. E ela queria entender um pouquinho sobre a deficiência de cobre. Você falou de deficiência nutricional. Existe? O que é isso? O cobre também é um, a gente falou, um macronutriente, né? O cobre, ele está muito ligado para a gente ajudar o nosso sistema anti-inflamatório a reagir. Só que o cobre, a gente precisa tão pouquinho dele, porque geralmente, não é todo mundo que repõe, porque a gente precisa de pouquinho. Então, você faz... Agora, quando você faz o exame e vê que está muito baixo, precisa de reposição, sim. Eu tenho aqui a Sabrina, que também, olha, ela ganhou peso de novo, tem a anemia, mesmo com o reganho de peso. Sim. Quanto mais anêmico eu estou, isso independente até de bariátrica, tá? Mas quanto mais tendência, ou quanto mais anemia, por mais tempo da minha vida que eu passei anêmica, mais tecido gorduroso eu vou fazer. Porque o organismo precisa se defender. É. Ele, como se assim, a energia vai ter que vir daqui. Diante disso que vocês estão descobrindo, esse mapeamento que mostra, né? Que nessa necessidade... Travou. Travou. E aí, o que poderia ser feito? O nosso cérebro, o nosso cérebro, ele é elétrico. Eu falo que é o nosso sistema de energia elétrica da casa, o nosso cérebro é elétrico. Então, do mesmo jeito que a gente detecta quais ondas elétricas estão alteradas, a mesma máquina, a mesma tecnologia, ela faz de novo, ela reensina o cérebro essa emissão de onda. Nesse caso, do cérebro é sem medicação, você não precisa de medicação nenhuma pra isso. Como ele é elétrico, você remodula essa... É a mesma coisa que eu te falar assim, você fala assim pra mim, eu tô com muita falta de energia. Daí a gente chega à detecção que o cérebro... Porque uma coisa que a gente não fala até hoje, mês passado foi de saúde mental, Mônica, quando que a gente ouviu falar na nossa vida, cuida da saúde do cérebro. Não é nem a saúde mental de só depressão, só ansiedade. A gente não tinha, a gente não tinha isso. De falar assim, vamos dar um descanso, igual a gente... Fala assim, vamos tomar uma vitamina pra melhorar o corpo? É claro que quando você toma uma vitamina, o cérebro também tem uma certa ajuda. Mas não é muita, porque ele é elétrico. Então, quando eu organizo, eu falo que organizar a casinha, é a mesma coisa de eu ser um liquidificador 220, tá ligado numa tomada 110. potência eu tenho? Tenho. Trabalhar bem? Não, porque não chega toda a energia necessária. Entendi. Como é que a gente reorganiza isso tudo? Não, você sabe que quando você começa a organização não é difícil? É uma coisa que, como é novo, tudo que é novo, você fala, nossa, mas não. Com algumas sessões desse mesmo, tem uma técnica que chama o biofeedback ou o neurofeedback, você reorganiza essas linhas do cérebro, tá? O cérebro é nosso general, é nosso comandante. Então, muitas vezes, você sabe como que eu trouxe para a endocrinologia isso? Porque isso é muito característico da psiquiatria e da neurologia. Mas o que que acontecia? Tinha muitas pessoas que eu tratava, tratava, tratava certos hormônios, seis meses depois eles estavam ruins de novo. Mas não é possível, essa pessoa, ela faz as coisas certinho e tudo mais, ela faz para emagrecer e não emagrece. Deixa eu trazer, nosso tempo está quase terminando aqui, vou até precisar da ajuda aí da minha querida Marielle, por que que dá essa vontade por doce depois da cirurgia? Essa amiga fez um procedimento há cinco meses. Porque ela comia uma quantidade bem maior, como restringe a quantidade de comida, ela quer energia rápida de algum lugar, por isso que dá vontade do doce. E aí vem a frustração, eu imagino que você fez ali o procedimento, como você falou, muitas seguem pelo caminho de mudança e outros não seguem. E de repente, nesse reganho, porque eu imagino que vem a frustração. Não, completa, porque você fala assim, eu já fiz a última, era a última, a última recurso que eu tinha e agora eu estou voltando. Sim, com certeza. Então agora, nesses 17 anos da bariátrica, é preciso rever. É, precisa rever. Não é nem, eu não falo nem a técnica, a técnica cirúrgica, a mônica, não. É o complemento pós-bariátrica. Para a gente poder... Sim, sim. Porque a obesidade hoje é um problema grave de saúde pública, né? Sim, sim, sim. E mundial. E mundial. Mundial. Deixa eu ver se nós temos mais perguntas aqui dos nossos amigos nessa conversa muito boa que eu estou tendo aqui com a minha amiga a doutora Rosana Oliveira que está falando sobre esse reganho de peso, sobre o papel do cérebro, né, e toda essa atenção. que a gente tem que ter para poder ter saúde com a... Sim, 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 sim. Com esses procedimentos. Porque a gente não precisa dividir as coisas. Eu posso ter saúde com o bem-estar esteticamente falando. Eu não preciso falar só da estética porque a gente está muito dividido hoje, né? Não, eu quero um procedimento estético. Não, eu quero... Não, a gente pode aliar tudo. Pode ter a colheita das duas frentes. E é um acompanhamento para a vida toda, né? É, é. Só que quando eu entro em equilíbrio, não precisa ser tão mensal ou a cada dois meses pode ter um espaço maior. Sim. Conversa boa, né? Com a doutora Rosana Oliveira, ela que é endocrinologista, trazendo para a gente aí esse universo, essa preocupação e esse alerta. Rosana, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço o convite. Bom fim de semana, viu? Para você também, boas férias. Obrigada. Ó, vou descansar meu cérebro. É uma boa, é uma indicação. É uma indicação. Tem para algumas pessoas que eu falo assim, preciso colocar na receita para você, prescrição médica. Tá, descanso. Pode deixar, viu? Muito obrigada pela parceria esse ano também. Eu que agradeço. Viu?